A maior parte da base dos movimentos populares, do MTST e de outros movimentos é evangélica, porque é uma base popular, porque hoje nas periferias urbanas é uma parte importante, cada vez maior das pessoas, é evangélica. Então uma parte da esquerda desenvolveu um preconceito tremendo com os evangélicos. Cometeu o erro de medir dezenas de milhões de evangélicos brasileiros pela régua do Silas Malafaia e do Marcos Feliciano. E não são. A maioria do povo evangélico é povo, é trabalhador, é gente que todo dia luta para ganhar seu pão e está na batalha da sobrevivência. É preciso estabelecer o diálogo e a ponte com essas pessoas. São pessoas que inclusive vão para ocupações de terra, porque no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite do filho e botar a comida na mesa.